O que é isso? Estão indo te encontrar agora. Espantalhos, é claro. Não pode ser o mesmo lugar. Eu fiquei perdida aqui. Está tudo errado. Nadia, o que você sabe sobre essas ruínas por aqui? Mesmo antes da bruxa estar aqui, nosso povo evitava o vale. Os fundadores estavam construindo o santuário por lá quando algo aconteceu com eles. Nenhum de nós vai lá há gerações. Tome cuidado. Mesmo que as visões não sejam reais... Quando a culpa... ...ainda é muito perigoso. São só lupos. Droga. Olhe o machão. Olhe aí o seu fogo mágico. Eu estou na primeira ruína agora. Isso não parece um santuário. Isso era algo funcional. Eu estou vendo cordas e engrenagens de madeira. Os fundadores construíram teleféricos em outras partes do vale para mover pessoas e suprimentos entre os picos, mas todos caíram aos pedaços. Deve ser isso. Veja se consegue chegar ao topo. Eu já chego aí. Eu estou no cânion agora. Te aviso quando chegar. Eu estou no cânion agora. Será que eu consigo mover aquelas plataformas? Não sé se inscrever. Eu tenho abençoado de atrer DOES. Ah, não vai dar aqui. Droga, isso não vai funcionar. 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 Vê! 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 Que filmador através do outro lado? Ah! 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 Oh, wow. Tchau. 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 Entrando hoje Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não, preciso do último antídoto. Essa bruxa está moderna demais. O que é o grande, Filipe? Quando estiver morta, você vai me servir também. Filipe. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele disse... Ele disse que é ela, Lara. A bruxa é a minha avó. Eu não faço nada aqui. Por favor, não faça isso. Alguém está. Vamos falar com ela. Temos que tentar. Vou fazer o que puder, mas temos que acabar com isso, Nadia. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pensei em me dar um tempo para ir. Depois de serem separados pelo Gulag, os avós da Nádia estão unidos novamente. Todos eles têm uma luna estrada pela frente. Serafima usou por tanto tempo a máscara da bruxa, eu não sei se algum dia ela vai conseguir retornar completamente ao mundo. E o Ivan sonhando em matar a bruxa para se vingar pelo amor perdido, quando, na verdade, nós éramos o mesmo. Uma ferida que ele tratou por décadas não vai segurar da noite para o dia. Eles são sobreviventes, todos nós somos. Vai ser difícil, às vezes vai parecer impossível, eu sei. Pelo menos agora, sabendo a verdade, eles vão ter chance de lutar. Pode não ser suficiente, mas é um bom começo. Tchau. 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 Vamos lá. E agora? 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 E agora?